Eita como é bom Me derretendo de prazer Convozando a gente esquece da vida o pior Se amanhã posso morrer Hoje eu quero amanhecer Agarrado na cintura do amor O mais lindo do forró Dá uma olhada em meu suor Vou dar sanfona, puxa o fone por favor Pra gente se derreter dos pés da cabeça Nesse balançado de ronçocolato Nesse remelexo, nessa sintonia, nessa vibração Convozando a vida parece um fofo cheio de mel E a gente mora em coçadinhos do céu Eita como é bom Amanhecer nesse forró É milhão do que cachaça de alambique Nesse passe eu vou que vou Me derretendo de prazer Convozando a gente esquece da vida o pior Se amanhã posso morrer Hoje eu quero amanhecer Agarrado na cintura do amor O mais lindo do forró Dá uma olhada em meu suor Vou dar sanfona, puxa o fone por favor Pra gente se derreter dos pés da cabeça Nesse balançado de ronçocolato Nesse remelexo, nessa sintonia, nessa vibração Convozando a vida parece um fofo cheio de mel E a gente mora em coçadinhos do céu Convozando a vida parece um fofo cheio de mel E a gente mora em coçadinhos do céu Convozando a vida parece um fofo cheio de mel E a gente mora em coçadinhos do céu Transcrição e Legendas Pedro Negri